Eu tenho uma trajetória um pouco longa de concursos. Eu comecei como técnico da Receita Federal em 2008, depois fui aprovado para escrevente do Tribunal de Justiça do Paraná e nomeado em 2008 também, mas não tomei posse. Depois fui aprovado para técnico do Banco Central em 2009, mas também fui nomeado, mas acabei não tomando posse porque estava em Curitiba e minha nomeação foi para Brasília ou Belém e eu não queria sair de lá. No último ano de faculdade fui aprovado para analista do TRT e depois em 2014 fui aprovado para juízo do trabalho no TRT 3 Minas Gerais, que eu tomei posse em Minas Gerais, fiquei lá aproximadamente um ano e meio e daí permutei para São Paulo no início de 2016. Agora tem três anos e meio aproximadamente que eu sou magistrado, já continuei na área, só saí de analista para o cargo de magistrado, mas é a área que eu mais gosto. No início eu dirigia meu estudo mais para questões, bastante letra de lei, focava bastante letra de lei, que na época inclusive o concurso que eu fui aprovado foi da Fundação Carlos Chagas e a gente sabe que a Fundação Carlos Chagas, hoje ela comunga muito caso concreto, mas anteriormente ela pegava muito mais letra de lei e era isso que eu acabava fazendo. Daí durante esse aproximadamente um ano, dez meses que eu estudei, eu pegava letra de lei, um pouquinho de doutrina, os cursos que eu fazia também e treinava demais com exercícios, que a Fundação Carlos Chagas, que era, que era, que era, repete bastante. E na minha prova especificamente, a gente teve uma prova escrita lá no TRT9, quando eu fui aprovado, foi aprovado no último ano de faculdade. Na minha prova a gente teve uma redação e daí eu tive que treinar bastante também a redação, porque a prova discursiva vale bastante, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro também a gente tem o OCP, são 165 pontos no total, desses 30 são de redação. Então mais ou menos 20% aí da prova, tanto para técnico, quanto estudo de caso para analista, sai da prova escrita. Eu estudava aos sete dias na semana, eu me deixava sair um, dois dias, mas nada, nada extravasar de forma alguma, assim, ficava sempre focado na meta, né? Durante esse um ano, como eu fiz o estudo um pouquinho mais longo, inclusive para quem foi prestar o TRT2, agora em São Paulo ainda tem tempo para fazer isso, eu dedicava, separava um período por dia para a letra de lei, um período por dia para exercícios, um período por dia para estudar por um curso ou outro que me ajudasse, por exemplo, Direito Administrativo, que caem praticamente todos os concursos hoje. É muita teoria. Então não tem como estudar por letra de lei. Tem letra de lei? Tem. 8.112, lei de licitações, mas grande parte, principalmente atos administrativos, é uma matéria teórica, doutrinária. Então você tinha que separar também um pouco disso por dia. E ao final do dia eu fazia sempre uma revisão. Esse método de revisões para mim é muito importante. Eu fazia dois tipos de revisão. Uma revisão no dia subsequente. Então, digamos, hoje eu estudei rescisão do contrato de trabalho. Amanhã eu revisaria isso, rescisão do contrato de trabalho. E sete dias depois eu reviso novamente. Porque isso, quanto mais você revisa, melhora a fixação do conteúdo. Então eu fazia isso recorrentemente até o dia da prova. E minha última semana ainda eu fazia uma revisão geral de todas as matérias que eu já tivesse terminado. É, carreira de analista, você pode escolher... O bom de estar num tribunal é que você pode escolher muito a área que você quer. Você pode ir para uma vara, você pode trabalhar como secretário de audiência, você pode ficar como diretor de vara, você pode ir para o segundo grau. No segundo grau você pode fazer votos, ser assessor, assistente. Tipos distintos de trabalho não faltam. Eu, como analista, eu sempre trabalhei em segundo grau. Uma grande parte do meu período... Eu fiquei três anos como analista que foi o tempo para completar a prática jurídica. Mas esses três anos eu fiquei sempre em segundo grau. Sempre fazendo votos, fazendo minutas de votos, conversando com o desembargador. Ele me explicava se eu havia feito alguma coisa de errado, se eu não havia. Então, o cargo de analista, além de ser bem remunerado em parâmetros para o Brasil, é sim um bom salário. Além de tudo, você ainda tem um aprendizado muito bom. Você aprende muito bem o direito do trabalho, direito constitucional, que é uma área muito próxima do direito do trabalho. Direito previdenciário, de forma reflexa, com algumas normas que a gente acaba tendo que analisar. Então, o trabalho, além de poder fazer home office, que era o meu caso, alguns dias eu fazia home office. Você ainda trabalha com uma coisa que você gosta, no meu caso. Hoje, os tribunais têm incentivado, de uma maneira geral, os servidores trabalharem em home office. A gente sabe que para o servidor é melhor, que não perde o tempo de deslocamento. E alguns servidores, inclusive, não moram na cidade onde foram nominados. E para o tribunal também é bom, porque não gasta energia elétrica, não gasta mais uma estação de trabalho. Enfim, é uma relação ganha-ganha. E isso, cada vez mais, os tribunais, de uma maneira geral, têm se regulamentado. Inclusive, no teste, na hora da aprovação, na hora que a gente lê o nome do Diário Oficial, eu madrugava. Quando o Diário Oficial, na época, não sei se ainda sai hoje, mas creio que sim, sai às seis horas da manhã, ou cinco e meia, eu ficava acordado, madrugado, para esperar sair o Diário Oficial. Já tive, obviamente, reprovações. Todas nós já tivemos. Em algumas, você fica triste. Mas daí, na hora que sai o seu nome, uma aprovação final e que você logrou o êxito, foi aprovado, tudo aquilo, tudo aquilo que passou, acaba valendo a pena. Você já começa a olhar a vida com outros olhos, você viu que você semeou algo que agora você vai colher. E, para mim, hoje, a realização profissional é o que me traz a maior felicidade, sem dúvida. Eu sempre quis ser magistrado, desde criança. E durante a faculdade, eu até pensei em mudar para as outras áreas, mas daí a vocação acabou falando mais alto. E eu gosto muito da magistratura. Eu, como analista, já vi o trabalho dos embargadores, dos juízes e achava muito dessa. E acabei optando por tentar dar esse passo a mais e passar para a magistratura também. Para a magistratura, eu passei em 2014, no concurso de Minas Gerais. E, desde então, também já dou aula para a magistratura, além de analista e técnico, sempre para as provas escritas. Meu foco é sempre prova escrita. A primeira fase, inclusive, que organizou esse último concurso, foi a Fundação Carlos Chagas, é um pouco mais voltada para a Letra de Lei. Então, eu estudava bastante Letra de Lei. Para a magistratura, especificamente, eu não fiz nenhum cursinho para a primeira fase. Nunca fiz. Eu só decorava a Letra de Lei e fazia exercícios anteriores e um pouquinho de livro para pegar a doutrina. Segunda fase, aí sim, eu fiz curso. Segunda fase requer muito treino de mão, né? Imagina, são dez questões para hoje em cinco horas, mas anteriormente eram quatro horas de prova. Dez questões escritas sobre qualquer tema do Direito. E para quatro horas é muito pouco tempo, então você tem que treinar demais. Terceira fase, sentença, também é necessário. Eu fiz também um curso, inclusive, eu tenho uma colega minha, Amanda Diniz, também dá aula de sentença. Mas, assim, a gente tem que treinar. Se não treinar sentença, a gente não consegue treinar no horário. E quarta fase, a fase oral, aí é uma preparação distinta de qualquer outra fase para qualquer outro concurso. É um negócio bastante diferente. É, TRT de São Paulo é o maior tribunal do país, né? O nosso volume processual lá é... Muitos países, praticamente, não tem o volume processual do nosso tribunal, para você ter uma ideia. É um tribunal muito grande. E São Paulo tem muitas e muitas causas trabalhistas. Eu estou hoje na quarta vara de Barueri, sou auxiliar fixo lá. Na quarta vara de Barueri, a gente tem uma distribuição aproximada por ano de três mil processos. É uma quantidade enorme. Eu voltei para lá por dois motivos. Primeiro, porque minha família é de Santos, no litoral de São Paulo, e também do interior, Mogi das Cruzes. E segundo, porque ficar próximo ali da região central de São Paulo acaba tendo bastante condição de desenvolver estudos, cursos, e isso sempre foi o meu foco. Não, não. Eu reprovei aqui no Rio de Janeiro. Depois eu reprovei em São Paulo, que eu tinha passado como treineiro. Um ano antes, eu havia passado na segunda fase como treineiro, sem poder prestar, que para juízo a gente tem que ter três anos, né? Eu não tinha os três anos e passei. Depois que eu compretei os três anos, eu não passei. E daí no meu terceiro concurso foi TRT Minas Gerais para juízo, daí eu passei. Só que junto com Minas Gerais eu fiz Goiás, que eu bati na trave. Eu cheguei até a sentença, na sentença eu reprovei. Daí Minas Gerais eu passei em todas as farsas. A rotina do tribunal é um tribunal muito aberto de uma maneira geral. A gente, inclusive, teve uma posse para quem quiser entrar no site do TRT2. Tem lá a cerimônia de posse, foi presente o juiz assessor, o juiz assistente da presidência, foi presente o presidente, o sindicato. É um tribunal que dá muito valor tanto para a magistratura quanto para os seus servidores. A gente se sente bastante acolhido lá. Em matéria de trabalho, sem dúvida, é o maior tribunal do país, então tem muito trabalho, sim. Mas trabalhando com aquilo que a gente gosta e sendo remunerado, reconhecido, aí não tem nenhum empecilho a ficar lá trabalhar um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Tchau.